Olá a todos, continuamos aqui em Corteira neste sítio fantástico, com uma vista incrível e a receita de hoje não lhe fica atrás. Polvo à gomos de sá, com um toque de verão. Já estão com água na boca? Começamos por cozer o polvo. Para isso, colocamos água e uma cebola inteira. Para ficar bem macio, mergulhamos o polvo 3 vezes. Deixamos cozer até ficar no ponto, bem tenrinho. Quando o polvo estiver cozido, retiramos e cortamos em pedaços. Para empratar, vamos colocar batata doce cozida, tomate cherry, ovo, salsa picada, um bom fio de azeite e finalizamos com azeitadas. Digam lá se isto não é o melhor do nosso mar.